Fala viajantes, eu sou o Lucas Estevro e esse aqui é o meu canal. Roda a vinheta! Tô dentro do avião agora, tô indo pra Brasília, onde vai rolar o meu primeiro encontrinho, cara. O meu primeiro encontrinho do Brasil vai ser em Brasília. Tô muito animado, muito animado, muito feliz. Chego hoje, vou encontrar uma galera, a gente vai conhecer Brasília, bater uma perna. E eu vou tentar mostrar pra vocês o melhor de Brasília e logicamente filmar tudo no encontrinho que vai rolar. Vem comigo, vem comigo. Finalmente cheguei em terras brasilenses. Quem vai ser meu guia aqui hoje é o Alan. Fala oi pros viajantes, Alan. Oi, galera. O Alan é aqui de Brasília, ele vai dar um rolê aqui comigo, ele vai mostrar um pouco de Brasília. E eu vou fazer um pit stop, na verdade, no... Como é que chama o lugar que a gente tá indo agora? Blank Spa. Blank Spa, né? Pra curar esse jet lag, né? Afinal, tem a diferença de horário entre Campinas e Brasília e Noemi. Então eu vou lá pra me recuperar. E depois mandar ver no vlog, mandar ver mostrando coisa bacana de Brasília pra vocês. O Alô foi embora e me deixou aqui pra ver o Porto do Sol de Brasília é um dos mais bonitos do Brasil, né? Não é que é mesmo? Gostei. Acabei de chegar da Grécia, mas não tá deixando muita desejada, não. Vou mostrar um pouquinho pra vocês. Chega mais, chega mais, chega mais, chega mais. O que é aquilo, viajantes? Tô vendo os amigos ali. O que é isso aqui? O que é isso aqui? O que é isso aqui? O que é isso aqui, ô Ju? E aí, Sarinha, como é que vocês estão? Estou bonzinho? Tudo certinho? E ver o Porto do Sol com vocês. Pode sentar aqui? Então vamos ver o Porto do Sol aqui. O congresso com o Ju e com a Sara Kubitschersky. Kubitschersky? Como é que fala, meu filho? Kubitschersky, né? Então é isso aí. Vamos ver. Olha aí, Dória. Esse aqui foi o último carro de Juscelino Kubitschek. E aqui atrás, ó, tem rola tipo um museu que você pode visitar. Você vê que eu tô na parte de trás do memorial, né? Na parte aqui de trás, ó. Ele tá olhando pra lá, pra trás, tá o congresso. E aqui pra trás tá o carro dele com as coisas. E aqui tá o Alama esperando já, sem paciência, que eu quero vlogar tudo e não consigo fazer nada. Que eu só fico filmando, 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 filmando. O que você tá bacana que tem? Oi, gajos. Que hotel da hora. Tô achando que meu quarto é esse aqui. Vamos lá. Olha que legal o quarto. Que bacana. Bem moderno o quarto, hein? Bem legal. Gostei, gostei. Bonito. O que é isso aqui? Save the planet. Salve o planeta. Chocolatinho da engorda. E é isso. Os petisquinhos. Ah, agora eu gostei. Agora eu gostei. Tá vendo? Bacana. Tá me esperando já, porque pra variar eu tô o quê? Tô atrasado. Pois é. A galera, a gente já deu vlog. Agora eu tô com a galera aqui, o Rodrigo e o Alan. A gente tá indo pra prainha que eu falei pra vocês. Aquela festa que é tipo uma praia artificial que bolaram aqui em Brasília. E chegando lá eu mostro mais pra vocês chegando lá. Falou. Vamos lá. Acabou! Acabou a baladinha, voltei pro hotel com meu amigo aqui Fala oi pros viajantes Oi viajantes, então pronto, obrigado amigo Bom dia viajantes, dia 3 aqui em Brasília Dia de encontrinho Acabei de acordar, vou tomar café, mostrar um pouquinho de café pra vocês E um pouquinho mais do hotel Porque hoje a gente conheceu o hotel, bora conhecer o hotel Bom dia, bom dia, tudo bem A gente vai tomar pra ver Começando agora meu primeiro encontrinho em Brasília Tô saindo, falta uma e meia pro encontrinho Mas eu tô... Eu já tô indo pra recepção Porque eu recebi uma ligação de que tinha alguém me esperando aqui embaixo Então as ouvidas vão ser um pouquinho antes E eu tenho que levar também o pendrive com umas fotos de viagem Lá pra sala onde vai ser o encontrinho Então por isso que eu tô subindo aqui no... Mas tá enorme gente, como canso de escada Iba Sara a 주� good copy Aí, aí, aí... Tô gravando Tô gravando sempre Oi, Acida vem me ver aqui de Brasília Gente já vi que você é assim Bem na.. Você já ouvi quer que eu era mais alto? Por que todo mundo acha que eu sou mais alto? Não for tão baixinho assim não pô Tem meio 80 Caramba, que boa Adorei, adorei que você veio Gente, acabei de chegar aqui, Acida trouxe um presenteinho pra mim Olá Ela é aqui de Brasília Ela ficou sabendo do encontrinho e veio viver. Essa aqui eu vou... Eu sou maranhense. Ah, ela é maranhense. Mas que ela mora aqui? Ah, tá me zoando. Então ela é daqui de Brasília porque ela mora aqui em Brasília, né? Bom, velho. O pastel, tem pastel na torre? Tem aço aí. Oh, adorei. Gostei dessa torre. Eu vou passar uns dias nessa torre. Porque no hotel que está sendo encontrinho, eu tive que voltar a pegar minha câmera que tinha esquecido. Agora eu vou voltar para o encontrinho. E nós também que fomos duas viajões. Gostei, galera. Gostei, galera. É foda, é vida. É foda. 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 Olha aqui vocês. Ganhei um monte de presentinho legal que eu também não esperava. Vocês são sensacionais. São demais. Agora a galera já falou para fazer em outras cidades. Eu estou realmente pensando em fazer. Eu devo estar em outubro no Rio e em São Paulo. Então, se você quiser um encontrinho, deixa aqui no comentário. Mais uma vez, obrigado Brasília por tudo. Vocês foram sensacionais. Um beijo e um abraço viajante para todos vocês. Fui.